E aí pessoal, isso que está acontecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, vídeo de hoje eu quero utilizar ele de exemplo aí para outros aplicativos que eu imagino que também vão fazer isso, eu já vi um ou dois fazendo, e eu vou usar como exemplo aqui o Animes Brasil, beleza? Faz algumas semanas o Animes Brasil recebeu uma atualização, e nessa atualização para poder continuar utilizando o app, você tinha que dar uma permissão ali que não faz muito sentido para o aplicativo, essa permissão em específico como vocês podem ver aqui eu tinha um print de outro app cara, é a permissão para poder acessar as chamadas telefônicas, quando eu vi aquilo e eu sei que muita gente também ficou meio, caramba como assim mano, por que eu preciso acessar as minhas chamadas telefônicas? Ainda mais porque o Animes Brasil já teve aquela polêmica de ter saído da Play Store uma vez, e isso aí deixou algumas pessoas ali meio confusas, beleza? É claro que depois que você negasse, ou que você permitisse ali, talvez viesse uma explicação, só que atualmente negando essa permissão aí, você tem que sair e entrar de novo para talvez ver a explicação, e o que exatamente acontece mano? Alguns aplicativos aí tem pedido essa permissão para acessar as chamadas telefônicas, para poder na verdade acessar um número específico ali e único que tem em cada aparelho Android, na verdade em cada aparelho móvel ainda, isso também acontece nos iOS, beleza? Eu estou falando especificamente aqui do e-mail, que é um número único de cada aparelho, ele pode ser utilizado aí para poder bloquear o seu aparelho se ele for roubado, quem quiser dar uma olhada um pouco melhor, pesquisa aí mais sobre o e-mail. Mas é uma informação bem comum aí, e é fácil de encontrar, tem várias maneiras de ver esse número único do seu aparelho aí, seja para chamar telefônica, configurações, apps externos, e por aí vai. E o legal desse número é que como ele é único, você pode pegar esse número aí, se for o desenvolvedor de algum app, e utilizar ele para poder guardar as informações únicas do usuário, sem que ele precise fazê-lo aí. No caso do Enem do Brasil, essa daqui é a permissão que aparece, e depois eles dão uma pequena explicação breve aqui, olha só, permissão necessária, o aplicativo requer permissão de acesso para gerar um ID único do device para salvar seus favoritos. Eu estarei recentemente aí um outro aplicativo também, que é o App Gallery, mano, e eles dão uma descrição aqui bem parecida, né, quando você nega permissão para chamadas telefônicas, falando que essa permissão para poder acessar as chamadas é para poder ter acesso ao e-mail, e aí eles conseguem tanto mandar notificações personalizadas, quanto também salvar e tal, uma conta ali, mesmo que você não precise fazer login. O Google, no geral, fornece alguns serviços aí para os desenvolvedores não precisarem solicitar essas permissões aí, como por exemplo, o Firebase tem um jeito de gerar lá um token único, mano, que é uma chave única e tal, e por aí vai, e aí você acessou, já salva, só que toda vez que você instala o app, gera um número único diferente para o aparelho, o que é meio ruim. E eu queria comentar um pouco dessa permissão, eu acho que alguns outros aplicativos devem fazer isso no futuro, e não é nada demais, mano, às vezes acessar a chamada telefônica pode dar a impressão de que realmente está querendo invadir seus dados e tal, mas como eu falei, né, mano, a Play Store está muito mais rigorosa ultimamente, e o código de todos os aplicativos está sendo revido mais de uma vez lá na Google Play, então provavelmente essas permissões aí, quando você baixar um app direto da Google Play, é realmente apenas para poder gerar um ID único de usuário. Eu vi também que era possível acessar esse ID único aí, né, o e-mail no iOS, porém a partir do iOS 7, se não for enganado, a Apple decidiu que não é mais legal, cara, de certa forma assim, os desenvolvedores usarem essa informação, e eles não deixam mais o pessoal que desenvolve apps para o iOS acessar o e-mail, eles têm que usar alguns outros jeitos, né, algumas outras maneiras para poder acessar um ID único. No geral, se você quiser contornar esse problema, mano, eu recomendo utilizar o site APK Mirror e baixar uma versão, sei lá, do mês passado ou um pouco antes aí, que na onde o Animes Brasil não vai precisar ter essa permissão de chamadas telefônicas, se você ficar meio cabreiro e tal e não quiser aceitar, mano, se não pode clicar em permitir, provavelmente aí é um ID único. Eu mesmo estava reclamando, mano, mas aí o cara acabei vendo aí que vai ser a melhor solução, simplesmente deixar a permissão para ele poder acessar, gerar um número único e já era. Só que antes disso, eu estava desinstalando e instalando aí as versões do Animes Brasil, as versões antigas e também as versões novas para teste, e independente se eu tivesse com a versão nova ou com a versão antiga, os meus favoritos ali, sei lá, 3, 4 meses atrás, eles continuavam. Inclusive, se eu desinstalar agora essa versão nova aqui do Animes Brasil e for lá, sei lá, uma versão antiga ou reinstalar essa versão nova, os favoritos vão continuar salvos aí, que é uma coisa boa, né, mano? E eu vi muita gente também que estava com problema com relação a não conseguir salvar mais favoritos, e nesse caso aí, eu espero que ajude vocês essas dicas. Eu sei que outros apps vão acabar fazendo isso no futuro e ter esse vídeo aqui explicando um pouco melhor é interessante. É claro que eu acho que deveria existir uma permissão específica para poder acessar o e-mail, agora você tem que pedir permissão para acessar as chamadas telefônicas, para poder obter o endereço único do aparelho, parece um negócio ali meio ruína e pode passar a impressão errada aí para os usuários. Mas enfim, espero que tenha ficado um pouco mais claro, quem já está lá, uma pesquisada um pouco melhor aí em e-mail, fica à vontade. E, por enquanto, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de estar deixando o seu like, se você também não gostou, fica à vontade e deixa o dislike. Galera, não tenha calma, joguem o jogo, falou e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON